Aqui no município de Rolidimora foi feita uma parceria com a UNIR, o Centro de Zoonoses com a UNIR, para a castração de animais. Porém, a gente vai conversar com o Neide dos Santos, que é servidor aqui do Centro Zoonoses, que vai explicar realmente quando vai funcionar esse trabalho, essa parceria. Neide, uma parceria que ainda há uns dias para poder realmente começar a acontecer esse trabalho aqui. Sim, a gente vai começar o trabalho das nossas castrações, juntamente com os acadêmicos da UNIR, os professores da UNIR. Essa castração já está acontecendo aqui na Zoonoses, com os animais capturados de rua. Toda semana a gente faz as castrações, então a gente já tem uma grande quantidade de animais castrados aqui. E com a parceria da UNIR para a população, a gente vai estar começando no começo de agosto. O motivo da gente não estar fazendo cadastro ainda é porque a gente está na campanha antirrábica, zona rural, então o nosso quadro de funcionário é bem pouco, a gente está em todos os funcionários para as campanhas de vacinação na zona rural. Neide, outra coisa, a castração desses animais, da população, não será aqui no Centro Zoonoses, será em outro local que está sendo reformado. Sim, as castrações que vão ser feitas com a população, para a população, vão ser lá no quilômetro 15, no campus da UNIR. A pessoa que for castrar seu animal, ele vai vir aqui na Zoonoses, vai fazer o cadastro e avisando também que as castrações vão ser para pessoas de baixa renda. Ele vai ter que comprovar que é baixa renda, vai fazer o cadastro aqui e aí vai estar sendo avaliado esse animal aqui na Zoonoses com o médico veterinário e marcando o dia para estar levando esse animal lá no quilômetro 15 para ser castrado lá. Não vai ter custo nenhum, o município vai ficar com todas as despesas da castração, só o tutor levar o animal lá para essa castração no dia do agendamento. Só para esclarecer, não é porque A ou B tem um animal que quer castrar o animal que vai trazer aqui, enfim, tem que comprovar realmente que não tem condições de pagar um veterinário para fazer esse trabalho. Sim, a pessoa vai ter que comprovar que não tem condições de pagar para fazer a castração. Aí o município vai estar fazendo essa castração juntamente com o pessoal da UNIR, com os professores da UNIR que já foi feito o termo de cooperação, já foi assinado, está tudo legalzinho, tudo certinho. E aí a pessoa vai comprovar que é baixa renda e a gente vai estar fazendo esse cadastro aqui, vai estar castrando os animais, tanto cão como felinos, machos e fêmeas.